De repente, a vida corrida, que não podia parar, parou. Quem estava tão perto precisou ficar longe. Os encontros deram lugar ao isolamento. Os abraços já não podiam ser dados. O trabalho passou a ser em casa. As incertezas, o medo, o sofrimento, as despedidas. Quantas despedidas. O comércio fechou. Novos hábitos, novas relações com a família, com os amigos, com nós mesmos. Quantas restrições. Nossa capacidade de adaptação e até nossa saúde mental foram colocadas em xeque. Sem saber exatamente onde tudo isso ia parar, assistimos o mundo inteiro tentando se curar, se recuperar, sobreviver. Essa era a palavra de ordem, sobrevivência e, junto com ela, a resiliência. Aplaudimos os profissionais de saúde que, como os verdadeiros combatentes, estavam na linha de frente. E também nos bastidores correndo contra o tempo em busca de tão sonhada vacina e de tratamentos que amenizassem tanta incerteza. O que nos restava era a esperança de dias melhores. Em meio a esse cenário, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo foi desafiado. Como realizar um congresso tão conhecido por ser presencial, por promover o contato físico e incentivar um network entre tantos segmentos e regiões? E, enquanto tudo fechava, um horizonte se abriu. Afinal, a categoria farmacêutica precisava de um evento forte e que a capacitasse ainda mais para enfrentar um momento tão turbulento. Entre tantas interrogações, pensamos e repensamos nas possibilidades e viabilidade. E foi então que um colorido apareceu em meio a tantos dias cinzentos. Um congresso internacional totalmente online. Com muito trabalho, capacidade para se adaptar, se reorganizar e, principalmente, de se reinventar. Algo que, para os farmacêuticos, sempre foi rotina. Nós conseguimos. Fizemos uma edição online histórica. Foram mais de 3 mil participantes, 550 ministrantes, 17 salas simultâneas e muita troca de experiência nacional e internacional. Hoje, com as vacinas acessíveis, os tratamentos mais delineados, pouco a pouco, com muita responsabilidade, podemos vislumbrar os dias melhores. Dias que nunca serão os mesmos. Dias que trazem com eles aprendizado. O aplauso na varanda, a gratidão, a solidariedade, a compaixão, a empatia. E como tivemos a oportunidade de nos colocar no lugar do outro. É com esse sentimento que temos o orgulho de lançar a 22ª edição do Congresso Farmacêutico de São Paulo. Edição que está sendo construída com as melhores experiências desse período tão marcante. A valente categoria farmacêutica merece esse empenho. Entendemos que esse é o caminho. Um congresso híbrido, ou seja, presencial e online. De 12 a 14 de outubro de 2023, a ciência, cuidado e tecnologia farmacêutica em benefício da saúde mostrará ao mundo o quantos dias melhores podem ser todos os dias. Cada um de nós merece esse recomeço. A valente categoria farmacêutica merece esse recomeço.